Pois é, mais ou menos um ano, acho que mais de um ano, um ano e dois meses depois do primeiro trailer de The Batman Estamos aqui novamente pra ver o segundo trailer do filme na segunda DC Fandome Que não teve tanta coisa assim comparada com a primeira Mas foi interessante, teve algumas coisas interessantes Mas agora a gente vai voltar com o segundo trailer do The Batman Então bora lá 3, 2, 1, meu Deus, vamos, seja o que Deus quiser Vai estar com o Telegas o que é isso? O que é isso? Meu Deus, é igual a cena do Cavaleiro da Estrela Ele não vai falar em nenhum momento que ele é o Batman Carrega que foda Meu Deus do céu Eita Caralho É isso né É em março que estreia esse filme Março ou abril Acho que em março ou abril É isso Falou aí